Eu perdi o meu tempo com você Mas você perdeu alguém Que te amava de verdade E que lhe fazia bem Eu tô com saudade Morrendo de vontade De lhe beijar outra vez Você foi embora E se te ama, meu amor Fala que tudo acabou Que não tem mais volta O meu coração Iludido Tá sofrendo, tá ferido Com a saudade de você Você foi embora Eu perdi o meu tempo com você Mas você perdeu alguém Que te amava de verdade E que te fazia bem Eu tô com saudade Morrendo de vontade E te beijar outra vez E te beijar outra vez Eu perdi o meu tempo com você Você foi embora E se te ama, meu amor Eu perdi o meu tempo com você Eu perdi o meu tempo com você Eu perdi o meu tempo com você A sofrer e lutar ferido Com a saudade de você De você De você De você